Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui com a minha slime de mais de 12 quilos E eu fiz ela nessa piscina aqui, super grande E galerinha ela ficou muito boa E o vídeo está aqui, você manda os carros aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem E bom, hoje como prometido, vocês me pediram muito Eu vou entrar dentro da slime Na verdade eu não vou entrar, eu vou tentar entrar dentro da slime Olha, eu acho que não vai dar certo Eu acho que vai grudar em tudo, vai grudar minha roupa, minhas shorts E vocês acham que vai grudar? Sim ou não? Então galerinha, já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito E também não esquece de ativar o zinho da notificação Para não perder nenhuma novidade que está sendo legal Então bora lá! Galerinha, eu mereço muitos likes, né? Então esse vídeo vai ter uma meta de likes de... 20 mil likes Eu quero que vocês batam 20 mil likes Porque aí eu tento entrar novamente Talvez eu derrame no chão E me empule em cima da slime Vai ser muito divertido Então eu vou usar essa toquinha para não grudar muito no meu cabelo E o óleo para o slime não grudar tanto Então eu vou começar Pera aí que eu vou ajudar a Duda e já volto Eu posso falar que é nojento? Gente, eu não estou gostando muito, óleo gruda em tudo Ai, que é nojento Então, a roupa que eu tenho é uma roupa velha, gente Então não tem tanto problema se grudar Então pode tentar? Gente, não faça aí sozinho na sua casa Peça... Se os seus responsáveis deixem Porque eu pedi para minha mãe Vocês pediram muito E agora a gente vai fazer Então vamos lá? Isso, galerinha A Duda está fazendo porque eu estou aqui com ela E eu permiti ela fazer essa brincadeira De tentar tomar um banho de slime Sim Então eu deixei Ela passou óleo no corpo todo Para o slime não grudar muito na pele dela E a roupa é velha Se der algum problema Não tem problema porque a roupa é velha Então vamos lá que eu estou doida para ver Duda dentro desse slime Só que você vai ter que ir lá mais para trás Eu estou muito nervosa Mas vamos lá Pode? Você está querendo fazer isso? Estou Tem certeza? Sim Então vamos lá, Duda Tenta entrar nesse balde de slime Estou muito gelado Ai, está gelado Está gelado Olha, não grudou tanto É gelado? Aham Será que você consegue sentar? Olha aí, gente Fica mó ébola Parece que você vai ter que ficar de lado Para você sentar, hein Gente, é muito gostoso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, grudou na sua bunda já Cadê? Vai, Duda Tá nervosa Bom, o pé eu já enchei Agora fica sentado Vai, Dudinha Pronto, estou sentado Tem que sentado no slime mesmo Ai, que nervoso Eu estou sentado no slime mesmo Eu estou sentado no slime mesmo Eu estou sentado no slime mesmo Eu vou te ajudar Tio, peraí Gente, eu tô muito nervosa Gente, gruda muito Não façam isso em casa Deixa eu sentar aqui de novo Gente, que nervoso Mas eu tô gostando É muito legal, ó Que gelo! Galerinha, olha como eu tô Gente, tem slime caindo pra tudo quanto é canto E não grudou, Duda Caiu aqui fora Tenta puxar maior, filha Bem alto Galerinha, tá muito gelado! Olha isso! Ai, que gelado! Galerinha, eu acho que eu já cumpri o desafio Olha isso! Qual a sensação, Duda, de estar aí dentro? Gelado! Só gelado? Mas é gostoso, não é? Gosmento? Gente, é gelado Mas é muito legal a sensação É... Gente, sei lá Não dá pra escrever Não dá pra escrever É muito engraçado Parece que sei lá que você tá indo pro mundo das gosmas Parece que sei lá que você tá indo pro mundo das gosmas Parece que sei lá que você tá indo pro mundo das gosmas É muito estranho O mundo das gosmas Essa foi boa Era bom se o balde fosse maior Acho que daria pra você fazer mais, né? Então deixar mais 20 mil likes pra fazer um slime bem maior E assim entrar dentro e me afogar no slime Você gostou de se afogar no slime, Duda? Amei! Agora como eu vou sair daqui? Agora vai, se levanta Eu quero ver Eu tô presa Eu tô presa Ela ficou presa do slime Minha situação Vira o bumbum de lado pra gente ver Vira de lado Vira de lado Eu tô presa Vira de lado Eu tô presa Não consegue se mexer, não? Ai, ai, tá gritando Ai, 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 ai Como é isso? É, saiu tudo, olha Ai, 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 meus perninhos Ai, meu perninho Ai, gente Ai, ai, ai Tá caindo tudo fora do seu bumbum Não, 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 não Não, não, não Não é a minha situação Gente, olha isso Meu Deus Gente, eu cumpri o desafio Olha aqui Olha isso Eu não consigo Não consigo Sabe aqueles bonecos assim, ó Sabe aqueles bonecos assim, ó É dança, é dança, é dança Dan, 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 dança Dan, dan, dança Mãe Então, galerinha Então, galerinha, eu amei É muito legal, olha isso Gente, olha isso Eu nem creio que eu tô fazendo isso Gente, se vocês quiserem fazer, peça pro seu responsável Se pode, né mãe Isso Quer que a minha mãe deixou Mas, gente É incrível É muito bom Galerinha, a pior parte foi o short Olha a situação do short da dúvida É slide puro Eu botei outro short Né, gente Pra não grudar E olha isso Ficou muito grudado Olha a minha roupa Olha a minha roupa Gente, é muito estranho Mas é muito divertido Gente, sério É muito legal Ó, eu tô cheia disso Galerinha, então eu vou encerrar o vídeo aqui Pra ajudar a mamãe a tirar meu slime Porque eu não vou jogar esse slime fora Olha isso Gente, grudou muito Sério, pra vocês terem noção Saiu... Quanto sai, mãe? Metade do meu slime? Não Como é que tá mais toda aqui? Não doida Olha isso Mas grudou bastante Então, galerinha Eu vou encerrar aqui pra ajudar a mamãe Então galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no meu canal E tchau, tchau Ah, também Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Fica no início do vídeo Na caixa da descrição do vídeo Um super beijo pra todos vocês E tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau